Ela é, 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 para ela comprar o peru, não importasse o valor que fosse, queria peru, ela trouxe uma galinha, mãe, pelo amor de Deus, mãe, o que é isso, mãe, cadê o peru, mãe? Ela é, ela é, ela é, a galinha é ela, mãe, cadê o peru, mãe? Oi, mãe, o que é o peru, mãe? Vai lá lá, dá uma gaveta. Olha aquilo ali, olha aquilo ali. É uma galinha, mãe. É que eu vou ganhar um peru feito já. É assim que a gente faz. Urra, isso, vai. Tá presa. Ela vai regar o cu do peru também. Aí depois você vem com a mão. Gente, era pra ter... Vai, urra, urra, urra. É, que fio dedo aí, é... Bora, Kátia. Amiga, duas mesas, Kátia. Tem calma, criança. Minha nossa senhora, pela mãe… A gente filmando. Ai, mãe, pelo amor de Deus. Ai, gente. E aí, Kátia, como vai ser teu Natal, me conta. Lindo, uma maravilha. Vai passar a outra. É espetacular em casa, na paz. E quanto é que tá a mesa? Me diz aí, quanto é que tá uma mesa, o valor de uma mesa? R$600. E chama, tá caro isso? Eu quero R$300. Gente, não é vergonha, isso é mentira sua. Não, mas é o valor só da mesa? Isso é o valor só da mesa, Kátia? Não, com as cadeiras. Ah, com as cadeiras. Fechou, fechou. Eita. Tô na, mulher. Eita. Essa é oito, eu já tirei uma já. É, já tem uma outra de forma. A gente já está se arrumando. A gente já está se arrumando. A gente já está se arrumando de cabelo, maquiagem. Mas em roupa ainda não. Olha, a gente está se arrumando. Uma, uma está ajudando a outra. A mamãe não está fazendo cabelo? A Raíla não está fazendo a make. A mãe está aí tomando a cervejinha dela. Entendeu? Eu vou só começar a maquiar. Vou vestir meu look. Eu vou vestir meu look. Vai ter uma foto. Gente, eu só não vou me produzir agora, por causa que tá cheio, eu vou me arrumar lá pra uns 10 anos, já é, mamãe. Gente, eu tô com uma vontade tão grande de comer a comida também fez, passeio de Natal, eu tô com uma fominha, eu tô doida pra comer a comida. Gente, eu tô passando, minha mãe tá se mateando, fazer essa mulher que curta mais banca do que, não sei, eu também não, não, aqui o que eu vou fazer é a amiga linda, é a amiga linda que vai fazer a make de todo mundo aqui em casa. Eu e minha mãe já estamos prontos pro Natal, só que não, né, só que não, né, gente, a gente vai se produzir, ficar toda gatinha, maravilhosa, eita, como tá branco. Você acha o rascador aí? Eita, como tá branco. Gente, olha o meu lookinho maravilhoso, eu estou fechando, eu sou uma árvore de Natal com esse vestido, mas tá tudo bem. Olha o que tudo, ó. Olha essa minha mãe, olha a minha mãe que pava dela. Eita, e só pode comer meia-noite, tá, mãe? Meu filho, eu comi na hora que der fome, amiga. Não, amiga, só pode comer meia-noite porque é o espírito do Natal, e se a pessoa comer... É o espírito da fome, amiga. Não, amiga, e se a pessoa comer antes do Natal, parece que a pessoa fica com azar, amor, até chegar o ano novo, viu? É, amor, tem que respeitar o espírito do Natal, você não respeite não, viu? E a senhora já não tá muito, né? Tá o quê? Cantou. Amiga, olha, ela fez umas frutinhas, um peru, e deu tudo certo com o peru? Bufo. Botou tudo, né? Tem o quê aí no peru, mãe? Carofa. Ah. O menino tá saindo já. Eita, o que mais? Tudo. Uhra. Tudo está no meu. Olha aqui, ó, uma salada. Uhra. Um arroz à grega, um fricassê. Olha. Não é que vai lá estar lá. Um menino. Arrasou, viu, mãe? Gente, ela tá estressada porque tá com duas horas que ela tá tendo. Esse friquito aqui de pé que não entra. Ou você vai querer que eu ia te botar a unha, eu não sei. Ajuda aqui desta rinda minha cara. Vai, 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 vai. Ai, não dá certo, mãe. Vai, 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 vai. Vai, amor. Olha, amor, pai. Olha o meu look. Olha, mamãe Noel, como ela tá diferente. Diferenciada. Ana Maria Braga. Ana Maria Braga. Fala, menina, filhocinho. Fala, menina, filhocinho. Eita. É o nome? Ana Maria Braga tá aí perdendo, menina. E o peru tá botando o seu ovo. É o peru, o peru, o peru. E aí, botaram o ovo. Tá parindo, o peru, tá parindo. Quer de paleta ter as paletas? Tirou o limpador de mamadeira. Aí vai. Tessa é a flor. Tessa é a flor. Peru. Ativada tem óvitada. A flor até a flor. Terá é a flor. Obrigado.